Em um mundo de MMORPG na Cidade Labirinto, Nick, uma aventureira experiente cujo grupo é liderado por seu mentor Argus, é demitido após seu último trabalho. Nick descobre que uma parte do dinheiro desapareceu e percebe que um dos membros do grupo é ocupado. Agora Argus perdoa o membro e ao invés de expulsá-lo resolve expulsar o Nick, que foi acusado injustamente de desviar fundos. E após isso sua namorada também o larga, deixando totalmente sem motivações na vida. Nick se pergunta do porquê as coisas chegaram a esse ponto, mas quando menos esperava, uma garota de cabelos azuis chega pra conversar com o Nick no meio da chuva. Ela lhe oferece o ingresso pro show de idol e no caso do próprio show dela, até mesmo entrega seu guarda-chuva e começa a chamar Nick de senhor cachorro abandonado. Nick vai ao show e surpreendentemente compra todas as pelúcias e índices colecionáveis da garota, se tornando um totalmente nomeado fã de idols. O problema agora dessa vez é que Nick precisa de dinheiro pra bancar um novo estilo de vida e precisa encontrar um novo grupo de aventuras. E as coisas vão de mal a pior, porque o Nick não tá conseguindo ser muito sociável. E já sentando sozinho em uma taverna, ele fica em uma mesa sozinho, que aos poucos vai sendo preenchida por um milagre divino e sendo ocupado por outras pessoas. A avaliação minuciosa de Nick inicia e ele tá observando as outras pessoas que sentaram na mesa. Uma maga de aparência refinada e com roupas caríssimas, um clérigo que tá totalmente, obviamente, bêbado, com cheiro de mulher, e uma dragonoide que parece ter uns problemas sérios quanto à confiança em humanos. Nick começa a beber pensando nos próprios problemas e, de repente, quando vai bater o copo na mesa, recita a mesma frase dos outros três ocupantes. Eles todos se surpreendem com a questão e a história de Tiana, a maga, irá ser apresentada pra gente. Ó, imagina só agora, você é uma maga ultra talentosa em certos estilos de magias, elogiada e rica, vivendo uma linhagem muito boa na família de magos. Mas seu noivo é o Alex, um tanto quanto um babaca. Tiana chega pra conversar com o Alex, que até então era seu noivo, mas ele está com outra garota na mesa. Ela parece não se importar e começa a contar sobre como conseguir impressionar os professores com sua magia. Alex começa a bostejar algumas ideias e coisas que ouviu da garota ao qual estava acompanhado. Alex, inclusive, começa a brigar com Tiana sobre como ela é perfeita e reclama do quanto ela é boa, dizendo que ela é horrível, está seduzindo os professores e fazendo coisas que eu não deveria dizer aqui nesse canal, né? Porque, vocês me entendem. Tiana então fica super magoado com o que ouviu do seu noivo Alex e corrompe um pouco do seu coração purinho que ela tinha. E como uma maga refinada, ela resolve sair e viajar por conta própria, a fim de ver a vida sozinha e crescer por ela mesma. A garota maga procura emprego, mas é rejeitada em todos, até que resolve se tornar uma apostadora compulsiva. E como toda boa apostadora, ela perde tudo o seu dinheiro e suas economias. Então, decide se tornar uma aventureira, chegando agora ao presente, na mesa que ela está. Nick, interessado nas histórias da Ligas, pergunta ao clérigo como foi que ele chegou naquela situação também. Então, Zen-sama, o clérigo, começa a contar a sua história. Uma garota chamada Miril coletava algumas flores importantes para fazer poções e ele dava a ela algumas moedas como agradecimento. Miril, no entanto, coletava flores importantes com outras intenções. E resolveu dar em cima do nosso clérigo, Zen-sama. Após ser recusada por Zen, ela decidiu traí-lo e fazer a pior coisa que ela poderia fazer para um homem. Então, Zen-sama passou por alguns maus bocados e resolveu sair da vila onde estava. Ele chegou em uma vila onde tem uma mulher que se aproveitou dos seus dotes de homem santo. Se é que você me entende? Ela sugeriu até mesmo que ele se tornasse um aventureiro e deu a ele algumas roupas de sacerdote de parte. Sendo assim, finalizando a história e chegando aonde ele está agora. Nick então conversa com ele sobre as suas atuais ambições e pergunta à garota Dragonite sobre seu passado. Mas ela só diz que uma pessoa importante pegou algo precioso para ela. Só que depois de beber, todos começam a ter flashbacks e até mesmo a Dragonoid fica engraçada demais, bêbada, contando as histórias. Então eles acordam juntos no quarto de Tiana e estão saindo pedindo desculpas. Mas Nick então tem uma ideia e pede para eles esperarem. Tendo a audácia de convidarem todos para fazer uma parte de um jeito muito estranho e engraçado. Que tocou meu coração, vai. E se você está curtindo a narrativa até aqui, saiba que... Oi, eu sou o Gojo. Curta, inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e já vai se preparando para mais videozinhos toda semana. E já na guia eles estão se registrando e dando início ao seu estranho grupo. Nick conversa com o resto do grupo e a velha começa a apontar o Dragonato como uma sobrevivente de um grupo antigo em que ela estava. Ela explica que a garota foi a única sobrevivente de um acontecimento anterior alguns meses atrás. A Dragonato fica meio para baixo após ser apontada como uma sobrevivente. E Nick, sendo bem astuto, percebe algo sobre isso. Então eles conversam tudo o que está acontecendo. Após a velha perguntar qual nome eles dariam para o grupo, Nick resolve que o nome deles seriam sobreviventes. Todos aceitam e ficam de acordo com o nome sobreviventes e assim o grupo é iniciado. Já no quarto à noite, Nick resolve uma questão sobre como guardarão os itens e os tesouros. Ele dá a cada um uma função e separa o tesouro de uma forma que as coisas dificultariam para ele mesmo trapacear. O clérigo percebe e questiona ele sobre isso. Então Nick diz que já que todos estão desconfiados, ele diz que precisam ir com calma e não confiarem assim uns nos outros. A prova de confiança então é necessária e só o tempo dirá se eles irão confiar em si mesmos ou não. No dia seguinte, o grupo aceita a missão e Nick explica muitas coisas até mesmo para os novatos nas aventuras. Eles estão em um lugar onde os monstros são bem frágeis e fracos e Nick entende que a orientação é importante nesse momento, afinal eles estão iniciando. Zen pergunta por que Tiana está nesse grupo, já que ela em si mesma é uma grande aposta e Tiana fala com Nick e refere-se a ele como um sensei em formato de brincadeira, afirmando que Zen está tentando quebrar o acordo que eles fizeram de não interferir na vida dos outros. Logo após isso, Tiana está andando despreocupada, dizendo até que monstros são muito fracos, então não precisa ser tão cautelosa assim. Mas ela é pega-se prevenida por um slime que jogou um jato de slime na cara dela. Nick dá risada e apesar desse momento ter sido muito engraçado, Tiana se revolta com o slime e fica irritada com o fato de Nick estar correto sobre os cuidados necessários nas masmorras. Ela atira lanças de gelo mágicas que sem querer acaba não mirando e quase acerta as costas da garota dragonoide. A garota, que já foi traída por companheiros antes, fica muito brava e nem sequer entende que foi um acidente. Então o clima fica muito pesado e as duas começam a se evitar durante toda a masmorra, deixando a aventura com um traço meio amargo. Só que na chegada do último chefe, Tiana acaba se equivocando novamente e diz que vai derrotar o chefe slime sozinha. E sem escutar Nick, novamente age como se soubesse de tudo. Tiana realmente acaba com o slime chefe, mas a custo disso acabou banhando todos com o líquido que ele espelhou. Tão me entendendo, né? Deixando toda a situação de um jeito meio sus, como vocês estão acostumados aqui no canal. E após a derrota do chefe da masmorra, eles estão limpando os slimes, conversando sobre a confiança um no outro. E Nick resolve contar seus pontos fracos, a fim de criar uma amizade maior com seus companheiros atuais. Dizendo ele que todos só sentem medo do que não conhecem, e realmente faz total sentido. Tiana conta suas fraquezas e o clérigo também diz as suas. Então Tiana vai conversar e pedir desculpas pra ela. Ela conta suas fraquezas e conta os pontos fortes na tentativa de se redimir e entrar em um consenso com a garota dragonoide. Kuhan então espelha um fogo pra aquecer Tiana, que estava com frio, e as duas agora passaram a confiar um pouco mais uma na outra. Eles agora então vão caçar goblins na cor do sol, e Nick começa a lutar contra os goblins e mostra ser um pouco mais forte do que dizia ser. E Tiana resolve detectar os monstros inimigos ao redor. E Tiana reclama com Nick, que disse que era muito mais fraco do que ele dizia ser. E a maga também detecta a presença de um orc muito mais forte do que os outros, uma criatura evoluída a partir de um robogloven. Mas aí me perguntam o que eles farão nessa situação, já que o orc é muito mais forte. Inclusive que Kuhan irá ter que confiar na maga pra que isso aconteça. No caminho, elas conversam e Kuhan diz que não confia em Tiana, mas vai deixar o apoio com ela. Tiana diz que consegue lidar com isso facilmente e com certeza vai fazer o seu melhor. E Zen lança magias de buff pra ajudar na caçada do orc, e Tiana usa seus feitiços pra dar apoio. Kuhan, após fraquejar, resolve ir em frente e confiar nas costas da Tiana. Então ela parte pra cima e com todas as forças, e com sua espada banhada em chamas, dá um golpe avassalador no orc, que acaba partindo ao meio. Ela fica super empolgada com a conclusão da missão, e após isso Nick tá retirando os chifres que conseguiram derrotando os goblins. E quando consegue tirar, acaba esbarrando em Kuhan, que sem querer deixa seu colar cair e quebrar com um chifre. E agora então se inicia uma nova jornada nas memórias de Kuhan, que sabemos do porquê o passado dela é tão pesado, e do porquê ela diz que não confia nos humanos de jeito nenhum. Há algum tempo atrás, nossa garota, Dragonoid, muito fofinha, encontrou um jovem guerreiro de cabelos loiros com o nome de Kalios. Ela estava comprando um colar e quando estava sendo enganada, ele conseguiu intervir. Então ela explica que os Drakontos são criaturas honrosas que procuravam mestres, porém com o fim da guerra, era difícil um Drakonato servir alguém que prestasse. Ficando muito feliz de poder encontrar esse garoto loiro, a quem ela poderia servir. Seu grupo era o tanto quanto o fraco, e Kuhan era uma guerreira única que derrotava os monstros pra equipe. Ela derrotava os besouros e só servia de linha de frente, dando fim aos monstros. Só que em um belo dia, no fim de uma masmorra, uma cobra-chefe apareceu e eles mandaram Kuhan ir na frente contra a cobra sozinha. Ela se sente ameaçada e fica com um tom verde, se enrolando em Kuhan e expelindo o veneno que deveria ser uma dose mortal. Kuhan pede ajuda ao seu grupo e fica implorando ao Kalios por ajuda. Kalios fica dando risada e acha engraçado o Kuhan deitado no chão, quase morta. E sendo deixada pra morrer, consegue sobreviver graças a sua raça ter muita tenacidade. Mas ao chegar na cidade, vê que as suas coisas e seus itens preciosos foram levados por Kalios. Desesperada, ela lembra como Kalios era e de como ele agia de uma maneira que poderia confiar nele. E na chuva, já em prantos, fica desapontada ao imaginar que as coisas passaram a ter um gosto muito amargo. Na cidade, ela procurava por Kalios enquanto continuava vivendo a vida. E é aí que ela conhece o senhor que parecia ter uma boa índole, o Fifis. Esse aí vocês vão se identificar, é um ótimo degustador de comida. Ela vai em vários restaurantes ao seguir Fifis, aprendendo sobre a comida boa com ele. E Kuhan sempre imita ele, já que ela nem mesmo sabe ler. Depois de vários lugares visitados e vários dias onde Kuhan segue Fifis, ele até mesmo fica acostumado com ela seguindo. Inclusive até mesmo dá a sua última recomendação antes de iniciar uma nova missão. Agora quebrada de dinheiro, Kuhan percebe como comer bem gasta muito dinheiro e resolve se aventurar novamente por causa dessa questão. E isso agora nos leva ao presente, onde Nick tá tentando achar aquele mesmo colar pra comprar um novo pra Kuhan. A idol que estranhamente encontra a Nick sempre, acaba encontrando novamente de uma maneira bem casual. E começa a dar alguns conselhos bem importantes a Nick. Ele coloca a mente no lugar e resolve ir procurar por Kuhan. E acaba achando a mesma comendo uma comida em uma barraquinha de comidas locais. Ele come uma comida cheia de minhocas. Que nojo. E essa comida parece ser muito quente, chega até a ser engraçada. E eu não sei vocês mano, mas eu teria era noite de comer uma comida dessas aí mano, vocês não concordam? Ele passa aí um pouco com Kuhan e começa a conversar com ela preocupado ainda com o colar. Kuhan disse a ele que tá tudo bem, que realmente não precisava ligar pra aquele pingente específico. E ela não conta o motivo, mas claramente parece estar feliz e bem resolvida com tudo. Então Nick resolve ficar tranquilo, ou ao menos o que a gente achava. Na taverna os integrantes vão se encontrando e aos poucos após chegar um a um, eles se reúnem na mesa em que eles se conheceram. Isso depois de darem em cima de Tiana, chamarem Kuhan pra beber e falarem com Zen amigavelmente. Eles parecem muito felizes e prontos pra próxima aventura. Que no caso é uma aventura pra encontrar uma espada valiosa e especial. Depois de Nick acertar os acordos com a senhorita que dá as missões aos aventureiros, eles entram na nova dungeon em busca dessa tal espada. E vocês mal podem esperar pra esse episódio. O labirinto dessa vez parece muito bem tecnológico, contendo até mesmo câmeras de segurança e civilização acima do comum. Os sobreviventes chegam até o piso B rapidamente, e após avistarem uma luz verde onde Nick resolve ir em frente e verificar o que tá acontecendo, eles entram em uma porta que se abre após chegar perto da lâmpada verde. E todo o grupo tá relutante, né? Parecendo bem inseguro com a ideia. Tiana usa sua magia pra detectar os traços mágicos e Nick estava agindo tão estranho que eu confesso que ele tava meio suspeito. Mas não, eles só estavam achando normalmente mesmo, é coisa da minha cabeça. A espada com voz de velho fala com o Nick e Tiana com o Renzen. Chega até a assustar eles com a voz. E todos ficam surpresos e a cena muito engraçada rola enquanto todos pensam que a tua espada lendária estava na real quebrada. Eles conversam com a espada e dizem que não precisa de uma espada quebrada, mas a espada sagrada tenta convencer que é forte e diz que não tá quebrada. Ele começa a explicar sobre seus benefícios e como ela é forte e pode trazer a diferença pro seu portador. Mas o grupo só quer saber do dinheiro e diz que não tem interesse em empunhar a mesma. A espada conta uma história triste sobre como ficou tempo todo esperando o portador alcançar ela e Nick vai retirando ela do seu lugar de origem. Só que o golem guardião é acordado e ele parece ser um monstro muito bem forte feito de nanomáquinas. Tiana usa o golpe de gelo e Kuhan parte pro ataque, mas o golem repele os espinhos de gelo que atingem diretamente o Kuhan. Nick parte pra cima e tenta conter o golem a todo custo, mas não consegue. Então manda todo o grupo tentar achar uma maneira de sair daquela sala. A espada diz que não adianta enquanto não derrotarem o guardião jamais sairão vivos. Nick resolve seguir os conselhos da espada sagrada e impunha a arma que realmente era um tanto quanto poderosa. A espada pede pra ele imaginar uma união entre ele e Kuhan e ele para um pouco, até briga com a espada, mas resolve aceitar a ideia logo. A união falha e Nick cai no buraco em que o guardião saiu. Tiana resolve agir de outra maneira, congelando o golem e pedindo pra Kuhan resgatar Nick pra tentar sair novamente do labirinto. Só que as coisas não são tão fáceis assim, né? Afinal, isso é um anime de aventura. O golem se desfaz da sua pele e fica saindo dos congelamentos de Tiana, o que se torna uma verdadeira batalha de resistência lá em cima. Enquanto Zen usa seus buffs e cura pra tentar ajudar Tiana, Kuhan vai retirando os escombros de Nick, que estava gritando pra deixar ele pra trás. Nick ainda parece chateado com o colar e pede desculpas pra Kuhan ainda. Então ela resolve contar do porquê aquele colar machucava tanto, do porquê realmente ela se sentia bem com ele quebrado. Contando seus sentimentos, Kuhan diz a Nick o quanto ele é grata por tudo que tá acontecendo até agora. E diz que não faz sentido se todos não voltarem vivos. Então é espadabilha e ela pede pra Nick tentar novamente fazer uma união com Kuhan. E eu tava achando aquela união me assustou. Matiana desesperadamente tenta lançar outra magia, mas não aguentando mais conjurar tanto congelamento em grande quantidade. Quando eles estão prestes a desistir, um guerreiro aparece. Em ele a união entre Nick e Kuhan, um guerreiro criado a partir da junção dos dois. Nick está na forma de cavaleiro dragão, com cabelos vermelhos e equipamento de dar inveja a qualquer aventureiro comum por aí. Eles derrotam facilmente o golem de nanomáquinas e finalmente salvam o time. E com esse poder todo, claro que a turminha iria querer a espada com eles, afinal é um poder que pode salvar enquanto eles estiverem apuros. Quando eles chegam na missão, Kizuna, a espada, se transforma em uma forma humana, está ali com o grupo. Claro que a dona das missões não iria acreditar na mentira que eles mostraram a espada falsa, né? Mas resolve ignorar e aceita a espada réplica do grupo. Que agora tá um pouco maior graças a Kizuna, a espada mágica. Com uma missão muito importante dada ao grupo dos sobreviventes. E a gente encerra por aqui. A meta pro próximo vídeo é 3 mil likes. Então curte aí, compartilha com seus amigos pra ajudar na meta. Link aí em sociais no Discord, o que mais precisava você vai encontrar nos comentários fixados. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Gojozinho e fui!